Em Ribeirão, o Hospital das Clínicas inaugurou a Unidade de Tratamento de Acidente Vascular Cerebral. Esta é a primeira especializada na doença em toda a região. Um acidente súbito e de poucos sinais. Quando o AVC ataca, o paciente tem poucas horas para reverter a situação. Estava no banheiro da escola e rapidamente aconteceu de eu começar a perder o lado esquerdo, não conseguia abrir a porta. E aí eu chamei os funcionários da escola, eles rapidamente vieram e eu fui levado para o hospital. Assim, no período de 10 minutos, mais ou menos, eu fui atendido pelos médicos. Pensando nisso, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto criou uma ala especial para o tratamento da doença. São 10 leitos SUS com uma equipe multidisciplinar disponibilizados para atender as 25 cidades da DRS. Infelizmente, existem poucas unidades de AVC no Brasil ainda. 46, a nossa vai ser a primeira da região, são 10 leitos disponibilizados na Unidade de Emergência para o atendimento prioritário desses pacientes. E eu não tenho dúvida que isso vai ter um impacto grande na evolução dos pacientes internados aqui. Durante algumas horas, o coordenador da unidade falou sobre a importância da nova ala. Uma das grandes vantagens é que parentes de pacientes internados aprendem com os profissionais a como lidarem com os enfermos após a saída do hospital. Minha cidade não tem esse treinamento e aqui nós estamos recebendo esse treinamento para poder levar ele embora. Que tipo de treinamento você está aprendendo? Como dar banho, como trocar, como movimentar ele na cama, como aspirar, porque ele está com a tráquea. É isso. Em todo o Brasil, a cada um minuto e meio, alguém é acometido pelo AVC. Somente aqui na região de Ribeirão Preto, são mais de 1.800 casos por ano. Por isso, a unidade é tão importante. Desses, um terço, 600 deles são atendidos na área de emergência, que são os casos mais graves e os casos mais agudos. Então, nesse contexto, o AVC é a segunda causa de morte no Brasil. São mais de 400 mil casos por ano. O superintendente do Hospital das Clínicas aprovou a criação da unidade de tratamento do AVC. É um componente importante que tem um impacto positivo na redução da mortalidade dos pacientes. Um processo que vem vindo já de longos anos de investimento do hospital nessa área, que tem aí uma posição de liderança nessa qualidade de atendimento da população. Este professor sofreu AVC em 2012 e teve sorte por contar com uma equipe multidisciplinar num dos hospitais particulares do município. Ele garante que tal estrutura disponível para o SUS é fundamental para a melhor sorte dos pacientes. Todo o atendimento que foi feito na ambulância, a chegada a Ribeirão Preto, a rapidez com que o hospital me atendeu, tudo isso foi fundamental para poder eu não ter tanta sequela. Davi Florim para o Jornal da Clube. Ofeito, qual a importância desse centro de excelência para a saúde? É dada fundamentalmente pela lei de Lamarck, que diz que a necessidade cria o órgão. A necessidade é uma área de estudo da economia, mas ela se combina com a necessidade da área de saúde que tem nas ciências médicas, um dos seus itens fundamentalmente mais importantes. É preciso verificar essa combinação. Na verdade, o HC, o Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, assume o seu destino de produzir sempre trabalho com qualidade. qualidade. Qualidade é a arte de produzir coisas comuns, mas de maneira incomum. O modus é esse o processo do HC, que sabe que a perfeição é um limite que recua sempre. É como se fosse o horizonte. Nós chegamos, vamos avançando, quando chegamos perto do horizonte, está mais distante. É que a perfeição é desumana. Mas, de qualquer forma, é a busca do que está no computador, que você cansou de ver. Excel. Excel quer dizer, muito bom. Excelente é muito bom. Então, a excelência nada mais é do que a busca da perfeição. É a busca. O ser humano não vai conseguir nada. Mas é a tentativa. O itinerário. O HC foi o que falou, o professor, aí na entrevista. Ocupa a liderança no setor de saúde no Brasil. E em vários segmentos também fora do Brasil. O que é um líder? O líder, fundamentalmente, é aquele que aponta caminhos. O presidente Kennedy, nos Estados Unidos, falou, nós vamos chegar à lua. Esse foi o caminho. O governo dele, centrado numa série de atitudes que fazem o seu ativo e que compõem os seus livros de história daquele período, o presidente Kennedy apontou o caminho. O Juscelino também no Brasil. Como não? Apontou o caminho. Vamos ocupar o oeste. E, para tanto, construir o Brasília como instrumento, como ferramenta fundamental para o atingimento desse objetivo. Este é o líder. É isso que se faz. E, na verdade, Ribeirão Preto foi um produto de uma combinação feliz de geografia e história. A geografia, pela localização da cidade, produziu a logística, a arte de transformar uma distância física numa distância econômica. E a história, que começou na área da saúde com a Santa Casa, em 1897. Passou pela Faculdade de Odontologia, em 1924. O Hospital da Beneficência Portuguesa, também em 1924. Em 1945, o Hospital São Francisco. 52, a criação da Faculdade de Medicina. 56, o Hospital de Clínicas, que, na verdade, com esse centro de excelência, atende uma determinação de Hipócrates, o pai da medicina. Não há doenças, há doentes. O AVC e as isquemias se manifestam em causa e efeito de maneiras diferentes em cada uma das pessoas. É isso.